Felicidade Oi garotada, venham conhecer a nova área temática do parque do meu padrinho Beto Carreiro. Madagascar, aqui em Penha, Santa Catarina. Vem! O Beto Carreiro World preparou uma grande surpresa. Para a diversão ficar completa, os seus personagens favoritos da DreamWorks ganharam uma gigantesca área temática só para eles. Cheia de atrações, muita diversão e um incrível show ao vivo. Venha conhecer essa fantástica novidade. Beto Carreiro World, muito mais que um parque.